Boa tarde a todos. Obrigado ao Pedro. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite ao Marcelo Magalhães e ao Germán Cermantin, dois amigos, e essa mudança na mesa não muda em absolutamente nada, porque a qualificação dos profissionais que estão aqui ao meu lado certamente vão atender o anseio e a curiosidade de todos os participantes. Sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para o professor, doutor, e inclusive livre docente pela USP, Elenilson Cunha Pontes, que vai falar sobre um tema extremamente interessante e recente, que é sobre a emenda constitucional 87-2015, que trata a respeito da tributação dessas operações não presenciais. Com a palavra, o professor. Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, meus colegas Pedro Anan, grande amigo, colega de CAF, tributarista reconhecido por todos nós. Doutor Adolfo, igualmente, grande tributarista, com muitos textos de livros escritos também. Doutor Ricardo Saliba, que preside essa mesa. Gostaria de renovar o meu agradecimento ao presidente da PET, doutor Marcelo, meu amigo, de muito tempo. Cumprimentar alguns amigos que vejo aqui, especialmente doutor Edmar, doutor Raul, que não vi há algum tempo. Com muita alegria que eu volto ao simpósio da PET, depois de quatro anos afastado dos congressos, simpósios, sem notatividade. E com muita alegria, Marcelo, que eu agradeço o convite de poder voltar a esse simpósio, a esse evento que já é o 13º, que já faz história no direito tributário. Agora que o direito tributário perdeu a dialética, e eu desafiava o Marcelo outro dia, Marcelo, talvez a PET tenha assumido uma importância até maior agora, Adolfo. Nós perdemos a dialética, que foi o fórum durante 20 anos, onde o direito tributário ganhou vida, onde todos, acho que a maioria de nós aqui, podemos conviver com grandes tributaristas, grandes professores, onde o direito tributário ganhou vida no Brasil. Talvez em nenhum outro país ocidental o direito tributário seja tão discutido, debatido, do que no Brasil. E o Valdir e a dialética, digo que tem responsabilidade positiva nesse processo. Nós perdemos a dialética. E eu dizia, conversava com alguns amigos tributaristas, e agora, onde é que a gente vai encontrar para poder debater, conversar, discutir, debater, discordar? Escrever, discordar, contestar? E talvez a PET seja um campo que a gente não possa deixar morrer, porque nós precisamos disso, todos nós. Cada vez que a gente participa de um evento, seja na condição de palestrante, seja na condição de quem está assistindo, certamente a gente ganha muito e sai maior do que entrou. Eu me sinto assim todas as vezes que participo de eventos de natureza jurídica. Então, eu queria parabenizar o Marcelo pela PET, o Adolfo que comanda a revista, e sei que tem uma responsabilidade grande de não deixar morrer. Viu, Marcelo? Estou dizendo aqui a sua responsabilidade de não deixar morrer a PET depois do que a dialética... Então, nós temos que estar aqui do seu lado, conte conosco, para que isso não aconteça. Bem, o desafio que o Marcelo me coloca é aquele de refletir um pouco sobre a Emenda Constitucional 87, de 2015, que veio regular o chamado comércio não presencial. Antes de entrar diretamente nesse tema, é importante para compreendê-lo até fazer um pouco de background histórico para entender como é que esse tema chegou no momento atual. O ICMS, desde a Emenda 18, de 1965, tem no Senado Federal, reserva ao Senado Federal a competência para fixar as alíquotas interestaduais. Então, a Emenda 18 vinha e dava ao Senado a competência para fixar as alíquotas interestaduais. Veio a Constituição Federal de 1967, e disse que caberia ao Senado fixar não apenas as interestaduais, mas também as alíquotas máximas para as operações internas e para as operações de exportação. Mais ou menos o mesmo desenho que nós temos hoje. Então, essa ideia de que o Senado é que fixa as alíquotas interestaduais vem lá da Emenda, ou melhor, da Constituição Federal de 1967. E se referia em alíquotas máximas para as alíquotas, para as operações internas, interestaduais e de exportação. Sempre alíquotas máximas para as operações internas, interestaduais e de exportação. Muito bem. Só com a característica de que essa resolução, diferentemente do que acontece hoje, era de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Portanto, nenhum senador poderia propor um projeto de resolução fixando uma alíquota de ICMS por resolução senatorial. Dependia de uma iniciativa do Presidente da República. Esta era a regra do artigo 24, parágrafo 4, da Constituição Federal de 1967. E foi com base nesta regra que o Senado Federal expediu a resolução 65, barra 70, que trouxe uma questão interessante, porque ela vai ter uma repercussão nos dias de hoje. Que, ao definir a operação interna, portanto, a Constituição falava de operação interna, interestadual e de exportação. E veio a resolução 75 e disse, olha, considera-se a operação interna aquela que, ainda que realizada com contribuinte, ou melhor, com destinatário em outro Estado, se esse destinatário em outro Estado for não contribuinte, isso é considerado, ou deve ser considerado, operação interna. Ou seja, fugindo do critério geográfico que nós adotamos hoje. Hoje, para nós, é claro, que uma operação interestadual é uma operação entre dois Estados. O vendedor num Estado e o vendedor num outro Estado. Mas, já houve, no passado, uma resolução do Senado que disse que a operação interna era também uma operação entre dois Estados ou entre dois sujeitos e dois Estados diferentes, desde que este destinatário fosse não contribuinte. Justamente o tema que vem hoje sendo objeto da regulação da Emenda Constitucional 83. Ou seja, a característica de o destinatário ser não contribuinte para o Senado, nesta resolução, dava a condição de operação interna. E a segunda condição é de que a mercadoria fosse para bem de uso ou consumo. Ou seja, que o destinatário fosse o consumidor final desta operação interestadual. Geograficamente, mas, juridicamente, uma operação interna para efeito de definição de alíquota. Evidentemente que os contribuintes se insurgiram contra esta resolução, porque ela implicava um aumento de tributação, na medida em que você tem uma tributação interna sempre maior do que a tributação interestadual. e você tinha ali, portanto, um aumento de carga tributária. Os contribuintes foram à Justiça e o subplenário do Supremo, na representação 965, relator ministro Cunha Peixoto, decidiu que não poderia o Senado Federal ampliar ou exercer uma competência definindo a operação interna diferentemente do critério geográfico, que era o critério que estaria subliminar, que estaria pré-compreendido pela Constituição quando se falava de operação interestadual. Essa interpretação, inclusive, virou súmula 569, segundo a qual é inconstitucional o diferencial de alíquota de CMS nas operações estaduais em razão de o destinatário ser ou não contribuinte do imposto. Portanto, essa questão de tratar uma operação interestadual como interna, considerando a característica ou a natureza de quem vai receber a mercadoria, de quem é o destinatário, já é uma questão que vem no direito tributário brasileiro, não é de hoje. Então, o que nós vamos discutir aqui daqui a pouco sobre como tratar esse sujeito que é o destinatário dessa mercadoria não é uma questão nova. Isso já vem, eu estou dando aqui uma resolução de 1970. Então, uma regra que vem na Constituição de 1967. Então, nós estamos aí falando de 45 anos, pelo menos, de um debate sobre a chamada operação interestadual e os seus contornos para efeito de definição de alíquota interestadual. E essa questão da natureza jurídica ou da condição do destinatário ser ou não contribuinte do CMS só foi constitucionalizada com a emenda constitucional 23 de 83, que ampliou a competência do Senado para estabelecer as alíquotas interestaduais e internas de exportação, inclusive, quando essas operações interestaduais se destinarem a consumidor final. Por quê? Porque o Supremo, quando julgou a resolução do Senado, dizia a Constituição estabelece o princípio da uniformidade das alíquotas. A Constituição não faz diferença na operação interestadual se o sujeito que está recebendo a mercadoria é consumidor final ou não é, se o sujeito que está recebendo a mercadoria vai usar ou consumir a mercadoria ou se o sujeito que está na ponta recebendo a mercadoria é ou não contribuinte do imposto. Nada disso está na Constituição. Por isso, a resolução se tornou inconstitucional. veio a emenda 23 de 83 e disse não, o Senado poderá fixar alíquotas operações internas interestaduais inclusive naquelas destinadas a consumidor final. Portanto, o que nós vamos ver na Constituição 88 quando vem a Constituição 88 tratando de consumidor final é algo que vem renovado pela emenda constitucional 23 de 83 que tem uma motivação histórica, tem uma origem. Constituição 88 não colocou lá consumidor final porque o legislador constituinte imaginou. Não, colocou porque aquilo já foi objeto de uma grande celeuma ao tempo do antigo ICM na definição da competência do Senado para fixar alíquota interestadual. Então, a colocação do destinatário, da circunstância do destinatário ser ou não consumidor final, da mercadoria ser ou não usada para uso do consumo do consumidor ser ou não contribuinte do imposto é uma questão que vem desde o antigo ICM, desde a emenda constitucional 1865, passando pela Constituição Federal de 67, passando pela emenda constitucional 23 de 83, chegando finalmente à Constituição de 88, que continua reservando ao Senado um papel especial na definição das alíquotas do ICMS. E por que eu estou sempre chamando a atenção do Senado Federal? Porque o ICMS é o grande tributo da federação. O ICMS representa mais de 50% das receitas dos Estados. Nós somos um Estado federal ou um federalismo de pernas mancas, porque os Estados não têm competência para iniciar processos de posição tributária fora dos quadrantes da Constituição. E o grande alicerce financeiro que os Estados têm é o ICMS. No entanto, a capacidade legiferante do ICMS é, vamos dizer assim, balizada pela Constituição, de forma mesmo, o juízo é excessivo, mas, reservando ao Senado Federal competências muito importantes, sobretudo, na questão das operações interestaduais que são aquelas que dizem respeito ou que podem representar a locação de investimentos e de receitas de um Estado A para um B ou de uma região A para B, na medida em que você troca as alíquotas interestaduais. Essa ideia de que você tem alíquotas interestaduais diferentes de região A para região B ou de região B para região A, é uma novidade na Constituição 88. Até a Constituição 88, você tinha a resolução 129 do Senado Federal, que estabelecia uma alíquota interestadual das regiões sul e sudeste de 16% e das regiões norte, nordeste, centroeste, de 16%. Então, você tinha uma uniformidade de alíquotas nas operações estaduais, como você tinha basicamente uma uniformidade de alíquotas nas operações internas. Então, com a Constituição 88, é que nós criamos essa ideia de que é preciso transferir recursos dos estados chamados industrializados, basicamente sul e sudeste, para os estados menos industrializados, norte, nordeste, centro-oeste e Espírito Santo. Então, essa lógica foi nova, foi implantada na Constituição 88. É uma lógica que não existia no ordenamento constitucional anterior e não existia desde a origem do ICMS. Então, esta nova lógica, que é a lógica de termos alíquotas de regiões para regiões diferentes do ponto de vista das operações interestaduais, é que está na matriz da guerra fiscal, dos conflitos entre os estados e do que está acontecendo agora nessa emenda constitucional e que vai acontecer agora na implementação dessa emenda constitucional a partir de janeiro do ano que vem. Então, esse resgate histórico é importante para mostrar que nós estamos vivendo, ao passo que nós estamos vivendo, um momento novo no que tange a definição de quem é efetivamente consumidor final, como se caracteriza esse consumidor final, como se caracteriza esse contribuinte, quer dizer, para ser contribuinte, o que precisa ter? Precisa ter uma inscrição estadual? Basta a inscrição estadual para ser considerado contribuinte? não basta ter uma inscrição estadual? Qual é a prova dessa condição de contribuinte que o Estado remetente tem que exigir ou pode exigir daquele que está comprando a mercadoria em outro Estado? Então, esse é um tema que ganha novos contornos em face da nova emenda constitucional, mas que vem de longo tempo, de longo tempo, porque já foi discutido isso, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, lá, a quando da discussão da resolução 65 de 70, 1970. Muito bem. A Constituição de 88 continua reservando ao Senado Federal, já agora mantida a iniciativa do Presidente da República, mas também de um terço dos senadores, ou seja, abre a possibilidade para que o Senado inicie um processo de estabelecimento de alíquotas, as alíquotas aplicáveis a operações de prestações interestaduais e de exportação. Então, a competência que estava na Constituição anterior foi mantida na competência na Constituição atual, com a ressalva de que agora o Senado pode propor a resolução por um terço dos seus membros. Então, isso vem sendo feito no Senado agora mesmo, na semana passada, o senador Randovo do Amapá propôs uma resolução com o terço dos senadores, propondo alíquotas internas, máximas, com base em outra competência e alíquotas interestaduais para o carousine de aviação com o fundamento de estimular a aviação regional. O Senado, aos poucos, alguns senadores, pelo menos, vai tomando a iniciativa de exercer a competência na definição das alíquotas. Eu acredito, pessoalmente, que esta é uma tendência irreversível. Eu acho que, cada vez mais, os estados vão usar os seus senadores para tomar iniciativa na definição de alíquotas, que pode ajudar muito ou atrapalhar, dependendo de como isso vai ser tratado pelos estados e pelo próprio Senado Federal. A Constituição, quando trata das operações interestaduais, ela cria ou ela mantém aquela regra da Constituição Federal de 67, ao estabelecer que, em relação às operações que destine bens e serviços ao consumidor final, localizado em outros estados, adotará interestadual se o destinatário for contribuinte do imposto. Então, se o destinatário for contribuinte do imposto, a alíquota é a interestadual e o contribuinte do imposto destinatário recolhe o diferencial de alíquota no estado que está situado. O que traz a discussão, já muito antiga, de que, se esse diferencial de alíquota deve ou não deve estar previsto em uma lei cumprimentar, se esse diferencial de alíquota deve ou não deve estar previsto em uma lei ordinária estadual, se pode, diretamente, o estado destinatário cobrar diretamente, aurindo diretamente a competência da Constituição, esse diferencial de alíquota, porque a lei cumprimentar 87 não previu esse diferencial de alíquota, o que é uma discussão antiga no direito brasileiro e não me consta que o Supremo tenha posição sobre isso. Ou seja, a lei cumprimentar 87, quando ela trata do diferencial de alíquota, ela refere-se, ainda que diretamente, apenas para o caso das prestadoras de serviços, dos serviços tributados pelo ICMS, não para as mercadorias, o que deixou uma questão em aberto. E algumas legislações, o Pará, inclusive, sequer estabelece na lei ordinária o dever de pagar o diferencial de alíquota, não prevê. Então, é uma questão doutrinária muito grave, porque há doutrinadores que entendem que precisaria haver uma lei cumprimentar, a lei cumprimentar 87 deveria ter previsto isso, portanto, haveria um vácuo aí que o estado destinatário não poderia cobrar o de falo, o diferencial de alíquota. Outros, como o professor Roque, por exemplo, entendem que não, que essa competência deriva direto da Constituição e os estados podem, porque a Constituição já previu que o diferencial, por exclusão, que o diferencial é do estado destinatário, mas essa é uma questão, salvo o melhor juízo, em aberto na jurisprudência do Supremo, nós não temos uma decisão do Supremo clara sobre a necessidade ou não de lei para esse diferencial de alíquota ou de lei cumprimentar ou de lei ordinária para esse diferencial de alíquota. Mas, nas alíquotas internas e aplicável a alíquota interna ainda à Constituição, quando o destinatário não for contribuinte dele. Bem, aqui vem o tema do chamado comércio não presencial, ou seja, alguém que vende uma mercadoria para alguém que está em outro estado, sendo que esse que recebe, esse comprador, não é contribuinte do ICMS. esse que não é contribuinte do ICMS se submete, portanto, a uma alíquota interna pela Constituição do estado onde está situado o vendedor, o que muitos denominam o chamado comércio eletrônico. Na realidade, isso aqui é o comércio, o chamado comércio não presencial. Eu estou em outro estado e compro algo em outro estado na condição de não contribuir. Eu moro no Pará, venho para São Paulo e compro uma televisão aqui em São Paulo. Meu endereço é do Pará e compro uma televisão em São Paulo. Essa é uma operação interna? Se eu morasse em São Paulo, não haveria dúvida de dizer que é uma operação interna, mas eu não moro no Pará. Eu não moro em São Paulo, eu moro no Pará. Então, essa mercadoria vai sair de São Paulo e vai ao Pará para o contribuinte, para o destinatário, o comprador que está no Pará. Isso, em 88, talvez fosse uma coisa de menor importância, talvez até antes de 88 fosse uma coisa de menor importância, mas com o crescimento do comércio eletrônico, o comércio não presencial, entendido isso como aquele onde o comprador e o vendedor não estão frente a frente, pelo menos fisicamente, na tela de um computador, por exemplo, isso assumiu uma dimensão extraordinária com o crescimento do chamado comércio virtual com o comércio eletrônico. E os estados consumidores, que são os estados norte, nordeste, basicamente, seguidamente, estavam recebendo e recebendo cada vez mais mercadorias compradas nos estados produtores ou vendedores, gerando, portanto, perdas arrecadatórias para esses estados. E começou, portanto, uma guerra desses estados ditos consumidores contra os estados ditos vendedores, onde estavam os grandes centros de distribuição, São Paulo, Rio, Minas Gerais, onde estão os grandes centros de distribuição de mercadorias. Isso começou, vocês lembram, há uns 10 anos atrás, com a questão dos automóveis, onde as empresas, as montadoras, vendiam diretamente e foi preciso entrar e regular. Hoje, uma venda de automóveis, embora feita diretamente pela fábrica, ela tem que passar para uma concessionária estabelecida no lugar onde está situado o comprador, portanto, uma flexibilização da venda direta e, no caso do comércio eletrônico, demais bens, isso assumiu uma dimensão extraordinária. E começou uma guerra dos estados ditos compradores contra os estados ditos vendedores ou estados onde estão situados os grandes centros de distribuição. O resultado disso foi o protocolo 21 do CONFAS, o protocolo 21 de 2011, onde 10 estados, Acre, acho que mais de ideia, Acre, Alagoa, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Segipto, Alcantins, Distrito Federal. Fora São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná e Rio Grande do Sul. Os outros todos assinaram esse protocolo e que estabeleceu mais ou menos o seguinte, nós, estados compradores, vamos cobrar o diferencial de alíquota nas operações, vamos tratar essas operações de comércio não presencial como operações interestaduais. Portanto, nós vamos cobrar o diferencial de alíquota quando essa mercadoria entrar no nosso território. é engraçado que esse protocolo não citava a condição de consumidor final ser ou não contribuinte do imposto, que é a condição que a Constituição coloca para que essa alíquota interestadual fosse aplicada. E nem tratava de comércio eletrônico, tratava de vendas consumidor final que a desgracia não precisava por meio de internet, telemarketing ou showroom. Então, era um protocolo, vamos dizer assim, amplo de modo a capturar todas as compras realizadas por consumidores finais via internet ou via qualquer um desses mecanismos. e os estados passaram a exigir diretamente o ICMS na entrada dessas mercadorias, o diferencial de alíquota na entrada dessas mercadorias nos seus territórios. Inclusive, nas operações procedentes de unidades da federação não signatárias destes produtos. você imagina o que é? São Paulo, por exemplo, não é signatária do protocolo. Então, alguém que está em São Paulo vende um livro ou um CD para um consumidor que está em Pernambuco e aí o estado de Pernambuco vai e cobra lá do consumidor o diferencial de alíquota da venda interestadual. Sendo que a venda saiu de São Paulo e São Paulo, por não ser parte do protocolo, não cobrou aqui esse diferencial de alíquota porque tratou a operação como uma operação interna, venda para um consumidor final não contribuinte do imposto. E esse protocolo, evidentemente, gerou uma confusão danada, inúmeras impugnações judiciais, vários tribunais de justiça afastaram a aplicação desse protocolo para contribuintes em diferentes regiões do Brasil e porque pela Constituição Federal o protocolo resolvia diretamente um regramento de uma operação interestadual sem ter fundamento constitucional. Como é que o Estado se reúne e dão outra regulação a uma operação interestadual que não aquela regulação que está reservada constitucionalmente pelo menos em princípio em caráter geral ao Senado Federal através de uma resolução. Alguns dizem reservada até a lei cumprimentar e não ao Senado que aqui é uma outra discussão. Se com o novo convênio impugnado judicialmente já começa a ser impugnado em alguns lugares nós vamos precisar de que? De uma lei cumprimentar ou nós vamos precisar de uma resolução do Senado para regular o que é afinal esse consumidor final e qual é a base de cálculo dessa operação que é um outro tema que eu vou tratar em seguida. O fato é que esse convênio ele veio de forma mano-militare pelos estados supostamente lesados e começaram a aplicar diretamente e cobrar nas fronteiras dos estados esse diferencial de alíquota como se aquela operação fosse uma operação destinada a contribuinte e não a não contribuinte. mas em setembro de 2014 por unanimidade o plenário do Supremo declarou a inconstitucionalidade desse protocolo afastando portanto esse protocolo a aplicabilidade desse protocolo nas operações interestaduais. Para o Supremo o que os estados fizeram foi uma espécie de autotutela das receitas do imposto. Eles se reuniram alguns estados e disseram vamos fazer assim inclusive contra quem não quer fazer assim que são os estados que não subscreveram o protocolo. E a questão ficou razoavelmente pacificada até que veio a emenda constitucional a emenda constitucional 87 que de certa forma trouxe a mesma regra do protocolo só que de uma forma mais moderada. Estabeleceu que nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final e aqui vem a diferença contribuinte ou não do imposto esse é o ponto central antes da emenda se fosse contribuinte a operação era interestadual diferencial de alíquota devido ao estado onde está o consumidor se não fosse contribuinte a operação era interna aplicada a alíquota do estado do vendedor agora não se a venda for consumidor final contribuinte ou não do imposto ou seja a condição de ser contribuinte ou não é indiferente para efeito da aplicação da constituição localizado em outro estado portanto o critério está claro aqui o critério é geográfico não é mais um critério que admite uma interpretação pelo senado é um critério geográfico o contribuinte tem que estar em outro estado para que a operação seja interestadual e o contribuinte pode ou não ser contribuinte do imposto o comprador pode ou não ser contribuinte do imposto é indiferente a regra é adota-se a alíquota interestadual ou seja o princípio o princípio é da alíquota interestadual as vendas interestaduais no Brasil a partir da emenda 87 o princípio é a alíquota aplicável é a interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente a diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual então aqui tem um jogo de palavras que precisa ser olhado com muita clareza quem olha para a emenda a primeira impressão que fica é não o princípio é da alíquota interestadual aí em seguida a emenda diz olha mas a diferença entre a alíquota do destino e a interestadual compete ao estado destinatário então na realidade o princípio é o da alíquota do destino o que está escrito na constituição é que o princípio é a alíquota do destino o que põe a seguinte pergunta alguém que vende uma mercadoria alguém que vende um água mineral dessa para alguém que está em outro estado qual é a alíquota aplicável bem eu preciso saber qual é a alíquota do estado destino para a água mineral porque o que eu vou ter que recolher aqui para São Paulo é a diferença entre essa alíquota e a alíquota interestadual que se for para para o Pará por exemplo é 7 então se eu mandar alguma coisa daqui para o Pará é 7 bem mas se a água mineral no Pará for supérfluo e lá existe uma lista de supérfluos supérfluo é 30% então a alíquota para supérfluo no Pará é 30 tem uma série de coisas cigarro uma série de coisas que são supérfluos mas suponhamos que a água seja supérfluo então eu tenho que saber quando eu vender se a água no Pará é supérfluo então se a água for supérfluo eu tenho que pagar 30 tenho que fazer a seguinte conta 30 menos a alíquota interestadual que venda para o Pará é 7 São Paulo Norte é 7 então 30 menos 7 23 eu recolho ao Pará e 7 eu recolho para São Paulo o que põe a obrigação de todos os contribuintes que realizam operações interestaduais a conhecerem as alíquotas dos estados de destino em relação às mercadorias que eles vendem o que põe um problema de praticabilidade hoje eu recebi um e-mail de uma dessas empresas que fazem assessoria contábil enfim dizendo exatamente isso olha agora a partir de janeiro você vai ter que conhecer todas as alíquotas do Brasil nós temos o nosso sistema já tem e tal então quer dizer porque realmente vai criar uma crise de praticabilidade uma crise de praticabilidade aí eu vou mais além eu vou mais além eu pergunto e se no estado de destino a alíquota foi inferior a alíquota interestadual por exemplo você tem lá no Pará por exemplo uma alíquota de implementos agrícolas que é 5% tratou de implementos agrícolas 5% alíquota interestadual é 7% eu pago 7% para São Paulo e lá no Pará a alíquota interna é 5% como é que faz não tem diferença para pagar então para o Pará como é que os fiscos vão dizer não nesse caso aí nós temos que voltar para a alíquota modal que é a alíquota de 17% ou se tiver isenção né então isso vai dar uma confusão dos infernos porque você vai precisar conhecer o sistema dos estados destinatários das suas mercadorias sob pena de você não conseguir apurar essa é a primeira questão né a lei de São Paulo eu tive a cautela de olhar em São Paulo bem então a emenda disse isso e aí ficou a nuvem né e agora como é que faz né São Paulo se apressou e fez a lei São Paulo fez uma lei ordinária para regular a lei complementar a emenda constitucional só que a emenda a lei de São Paulo não esclareceu nada continua ela só reproduz a emenda não esclareceu nada aí eu fui para a lei de Minas Gerais a lei de Minas Gerais já diz claramente que a alíquota de destino é a da mercadoria mesmo portanto esclarece que é a da mercadoria porque a primeira dúvida que me ficou foi se essa alíquota seria a alíquota modal que isso facilitaria qual a alíquota modal a alíquota modal é 17 ou 18 em alguns estados então aqui é 18 em São Paulo no Pará é 17 em alguns estados o Rio acho que é 18 também então 18 menos 7 eu fico sempre com aquela regra do 18 né que é a primeira a primeira dúvida que eu fiquei quando vi isso não aí vai a lei de Minas diz não é a alíquota da mercadoria no estado de destino então Minas Gerais já entende claramente que é da mercadoria não sei qual é o entendimento do fisco paulista mas é a alíquota da mercadoria para Minas Gerais né lá para o Pará por exemplo eu tive o cuidado de perguntar o entendimento do fisco é da mercadoria também não da mercadoria se a mercadoria for menor que a alíquota interestadual não aí precisamos ver aí não tem restado aí precisamos estudar não com fax porque o com fax não mas eu quero saber agora não tem que ver o com fax não pode alíquota interestadual menor a alíquota interna nunca pode ser menor não pode mas como é que tem conheço uma meia dúvida não pois é mas aí tem que ver o com fax tem que ver então tem né a gente sabe que tem isenção tem redução de base de cálculo tem alíquotas menores nos estados para algumas coisas a gente sabe que tem que é que a regra da constituição de que a alíquota interna não pode ser menor que a interestadual não está nem claro no supremo qual alíquota interestadual a de 7 ou a de 12 se eu tenho duas alíquotas interestaduais no Brasil e a constituição diz que uma alíquota interna não pode ser menor que uma interestadual eu pergunto qual a interestadual a de 12 ou a de 7 supremo tem um precedente ministro maurício correr no caso de automóveis que ele diz que é de 12 eu pessoalmente entendo que é de 7 que se a critério é pelo menor eu vou para o 7 não para o 12 mas é uma questão que está aberta tem um precedente do supremo do ministro maurício correr numa discussão de automóveis proposta pelo paraná pelo rio grande do sul contra o estado de são paulo onde o supremo voto vencido celso de melo escrito marco aurélio é dizendo não é o 7 não é o 12 mas isso está em aberto a jurisprudência quer dizer se até isso a constituição vai interar quantos anos aí 30 daqui a pouco e não se vem do ICM quem sabe nem qual é a menor 66 então não se sabe ainda qual é a menor se é a menor é a de 7 a parâmetro é a 7 ou é a 12 não se sabe quanto mais agora com essa necessidade de você ter a diferença entre a interestadual e a e a interna bem aí vamos aguardar o confacho vem emenda vamos aguardar o estado de São Paulo fez a lei o estado de Minas fez a lei não resolveu nada veio o convênio aí o confacho sentou para fazer o convênio aí veio o convênio para resolver tudo convênio 93 de 17 de setembro de 2015 agora tem pouco tempo aí você vai ao convênio e aí o convênio não resolve nada continua do mesmo jeito aí vem o convênio e diz olha o remetente do bem o remetente do bem deve utilizar estou vendo a cláusula segunda o remetente do bem deve utilizar alíquota interna prevista na unidade federal de destino mas também não diz que é da mercadoria continua a dúvida né olha alíquota interna da do destino está na constituição não precisaria o convênio dizer para calcular o ICMS total devido na operação então ele diz olha você pega alíquota interna lá do final e calcula o ICMS total depois você vem e utiliza alíquota interestadual para a operação se for 7 ou 12 né dependendo de onde você está mandando para o cálculo do imposto devido à origem então você faz duas contas você faz a conta do total depois você faz a conta do da interestadual para o remetente o estado remetente aí você recolhe para o destino o imposto correspondente a diferença entre o o maior e o menor né então você faz duas guias você faz uma guia para o destino e uma guia para a origem bem aí ele vem embaixo e diz olha a base de cálculo que é outra questão é o seguinte a base de cálculo desse imposto é o valor da operação novidade né a base de cálculo do semestre é o valor da operação né não convém precisar dizer né observado o disposto no artigo no parágrafo primeiro do artigo 13 que é o chamado cálculo por dentro aí começa complicado doutor Marcelo né então eu faço esse cálculo por dentro de quanto vamos supor que lá a líquida do Pará desse produto aqui seja 17 eu faço o cálculo por dentro quando eu estou aqui em São Paulo tenho que olhar para a líquida do Pará eu faço o cálculo por dentro do lado 17 e depois diminuo daqui de São Paulo ou eu tenho o meu preço aqui retiro daqui a interestadual meto o cálculo do 17 e depois eu retiro a interestadual que eu fiz da líquida da redução para calcular a interestadual aqui e aqui começa a confusão qual é a interpretação de alguns estados inclusive do Pará que é diferente da interpretação de São Paulo Pará entende alguns estados também algumas leis inclusive Minas Gerais colocou na lei disso que é o seguinte você tem que fazer assim você tem que pegar você tem que olhar seu preço 100 quanto é a líquida da interestadual daqui para lá 7 então você tira 7 você fica com preço líquido 93 é o seu preço líquido você pega esse 93 aplica a líquida lá do destino aí você vai chegar no preço cheio para ter a base de cálculo do produto lá cheio e esse seria o imposto ICMS devido ao estado de destino depois você quando você tiver isso você retira o 7 e paga o 7 para São Paulo e a diferença para o estado de destino São Paulo não quer fazer assim São Paulo não você faz tudo cheio em cima do preço de São Paulo porque aí ele tira o 7 de uma base alargada que é que ele tira o 7 da base alargada e pega a diferença e deixa para o estado de destino então aqui isso aqui já vai ser uma fonte inesgotável de confusão por quê? porque as leis já tem leis estaduais Minas Gerais outros estados estão fazendo peguei dois exemplos apenas que estão estabelecendo a base de cálculo a base de cálculo e São Paulo por exemplo não ratificou esse convênio aqui que eu li com faixa São Paulo Minas e São Paulo Rio e Santa Catarina não ratificaram esse convênio porque não concordam com essa forma de calcular a base de cálculo dessa operação interestadual e mais vou concluir doutor cinco minutos o convênio esclarece a questão do crédito diz olha o crédito poderá ser usado apenas no estado apenas para abater o que é devido ao estado remetente que tem uma certa lógica se você tem crédito você abate apenas contra o estado no qual você está situado o estado destino não tem nada a ver com a tua relação com o estado onde você está situado então essa é uma regra que está no convênio bem a questão da 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 eficácia gradativa 20% ao ano a partir de 2015 como 2015 não se aplicou a emenda agora em 2016 já vai se aplicar a 40% portanto essa transferência vai ser feita em cinco anos sendo que agora em quatro anos porque era para iniciar em 2015 não iniciou em 2015 agora em 2016 nós já vamos ter quatro anos está claro está claro na emenda e está claro na constituição o fato o fato é que nós vamos ter problemas aí graves de desconexão entre os estados eu tive uma notícia hoje que a procuradoria geral da fazenda nacional inclusive tem um parecer que eu não tive acesso mas quem tiver é bom olhar que esse convênio seria inconstitucional porque ele estaria disciplinando o contribuinte disciplinando regras por exemplo em alguns lugares leis até de substituição tributária que impõe ao vendedor aqui responsabilidade de substituição tributária quando o produto no destino está submetido a substituição tributária e que isso deveria vir por lei complementar portanto o convênio não teria a competência para fazer esse regramento disciplina de base de cálculo por exemplo o que o convênio está fazendo é disciplinar a base de cálculo porque a constituição ela disse olha a alíquota daqui a alíquota que se aplica do destino diminui a do destino menos a interestadual você fica a interestadual fica com remetente e a do destino fica para o estado comprador bem constituição regulou a alíquota não há dúvida agora a constituição não regulou por exemplo se isso aí se aplica ao simples a constituição não regulou como é que trata no caso submissão tributária a constituição não regulou a responsabilidade e se o remetente daqui não fizer a operação e não recolher o estado de destino pode o estado de destino qual medida que o estado de destino pode tomar contra o contribuinte do estado remetente porque é o estado remetente o contribuinte que está no remetente que tem que pagar para o destino então é o contribuinte o estado do Pernambuco do Paraíba do Ceará do Piauí do Pará etc que vai acionar o contribuinte que está aqui no São Paulo no Rio de Janeiro e Minas Gerais quais são as regras que vão regular esse acionamento por assim dizer do estado de destino contra o estado de origem quais são as regras que vão qualificar a condição do sujeito que está remetendo quais são as regras que vão definir essa questão relativa às alíquotas quando elas forem inferiores se houver incentivo fiscal então a Procuradoria da Fazenda Nacional teria segundo tive uma notícia um parecer no sentido de impugnar esse convênio com FAZ no sentido de que precisaríamos de uma lei cumprimentar para dar segurança jurídica para os contribuintes nas operações interestaduais nessa relação com operações interestaduais por isso eu gostaria sinceramente de chegar aqui e dizer que está tudo resolvido vocês podem perceber que eu vim aqui para dizer que não está nada resolvido a confusão está apenas começando que nós vamos ter discussão de alíquota primeiro precisa estar alíquota prevista em lei não precisa estar prevista em lei e alguns físicos por exemplo entendem que não precisa nem ter lei estadual a constituição já diz que a alíquota interestadual que se aplica que a alíquota do destino menos a alíquota interestadual não precisa de lei estadual basta o governador fazer um decreto tornando aplicável a emenda constitucional ou o convênio convênio já regula como é que faz a apuração da base de cálculo diz como é que paga eu não precisaria ter uma lei estadual regulando isso porque o convênio já faz o governador por decreto internaliza o convênio e não precisaria ter uma lei estadual para estabelecer o diferencial de alíquota nesse caso porque eu não preciso porque a constituição já disse que o diferencial de alíquota que alíquota é do destino menos alíquota interestadual então eu não precisaria ter uma lei basta um decreto a discussão da base de cálculo idem enfim todas aquelas discussões que nós tivemos lá em 96 quem é velho é mais velho lembra sobre a lei cumprimentar 87 se nós precisaríamos ter uma lei ordinária estadual prevendo o diferencial de alíquota regulando a base de cálculo nas operações interestaduais onde a lei cumprimentar ela é silente no que tange a operação interestadual com mercadorias nós vamos reviver agora essa emoção porque nós vamos ter que de novo discutir qual é essa alíquota interestadual e sobretudo qual é o mecanismo de definição dessa base de cálculo porque a verdade é que os estados vendedores não engoliram bem a emenda constitucional porque ela representa uma queda violenta de arrecadação para os estados vendedores estados que tinham 100% daquela venda vão passar a ter parte apenas da venda e 20% de perda ao ano e isso representa perda significativa para o estado de São Paulo sobretudo muito significativa e vão tentar de todo modo embaraçar essa discussão com prejuízo para o contribuinte porque esse é o que vai sofrer vai ficar entre o Maio Rochedo porque vai ficar o estado de destino exigindo um cálculo diferencial de alíquota e de base de cálculo diferente daquele do estado onde está o contribuinte submetido à fiscalização local que quer e vai querer um cálculo de base de cálculo diferente daquele que está querendo o estado de destino então eu acredito que a implementação dessa emenda constitucional vai ainda gerar um intenso debate acho que o Senado Federal poderia ter um papel mais ativo nessa questão não sei se isso poderia gerar ou não gerar no Brasil tudo gera objeto de discussão judicial mas o Senado eu acho mais simples mais fácil para o contribuinte conseguir uma regra no Senado Federal que regule e dê segurança jurídica do que nós conseguimos a aprovação de uma lei complementar para dizer como é que faz esse cálculo se faz por dentro pelo 17 pela alíquota do fim ou se faz aqui por dentro pela alíquota da remessa daqui do vendedor então se nós formos esperar uma lei complementar como que a PGFN parece aparentemente nós vamos viver momentos ainda de muito conflito entre os estados e o contribuinte talvez uma resolução do Senado ou uma regra do CONFAS que fosse mais clara pudesse resolver melhor essa questão porque o convênio hoje em vigor ele não diz nada ele só diz que essa conta é feita por dentro aplicando a base de cálculo por dentro tudo bem mas em cima do qual preço do preço líquido ou do preço cheio quando eu vendo aqui o preço de vendedor porque quando o preço do vendedor sai daqui ele sai com o ICMS por dentro se a alíquota a premissa um é a alíquota do destino na operação eu tenho que fazer pelo líquido se a premissa não é que eu tenho é uma apenas isso é apenas uma divisão de recursos entre quer dizer qual é a natureza dessa regra é uma regra destinada ao contribuinte quer dizer é uma regra destinada ao contribuinte no sentido de calcular o imposto ou é uma regra destinada aos estados só que é uma regra destinada aos estados vamos apenas dividir o ônus tributário da operação um pedaço para você um pedaço para o vendedor eu acho que quando foi feita a regra ela foi feita com o sentido de uma redistribuição de receita quando se desce para a aplicação da regra é que começa a haver essas interpretações de que não é bem assim e que na realidade está uma regra destinada ao contribuinte e o contribuinte portanto vai ter que calcular isso da forma que cada estado entender melhor são essas minhas considerações muito obrigado pela atenção e eu fico à disposição do senhor obrigado professor Elenilson depois da sua apresentação eu tenho que revelar um duplo sentimento de sabor primeiro porque eu tenho essa péssima dentre minhas atribuições função de ter que interromper tão brilhante a apresentação que veio desde a origem até um segundo momento que me causa tristeza de saber que o problema continua e cada vez parece que não tem fim de qualquer sorte acho que agora fica aberto para fazer para o final então a gente vai passar aqui a próxima apresentação o professor Adolfo Bergamini advogado professor de direito tributário da GVLOL escola fazendária de São Paulo e outras juiz presidente da segunda câmara julgadora do TIT aqui de São Paulo falando sobre um assunto extremamente interessante que diz respeito a boa fé no creditamento de documentos inidôneos o crédito e as notas frias com a palavra o professor só antes de passar o meu tema eu coloco professor Elenilson mais algumas questões nessa sexta de problemas eu notei aqui ao estipular essa repartição de receitas a Constituição Federal criou uma nova competência tributária aos Estados destinos se criou no eventual não pagamento e ou divergência de valores isso cria ao Estado destino uma atribuição tributária de me fiscalizar a empresa paulista então você cria uma nova espécie de fiscalização se houvesse essa possibilidade de cobrança pelo Estado de destino contra uma empresa paulista ou de um Estado remetente como seria feito isso inscrição endividativa direta e protesto CDA ou eu permitiria que o contribuinte ou que o Estado destino me autuasse em terras paulistas isso faz com que haja a necessidade de uma lei complementar dado esse possível conflito de competência ou competências dúplices a um só contribuinte se houver necessidade de lei complementar então nós teríamos que respeitar a anterioridade de exercício e a nonoanagesimal a partir da lei complementar se for necessário a parte de 2016 está prejudicada pela nonoanagesimal se não for votada essa lei complementar possível até dezembro por conta de questões políticas evidências que a gente vê no noticiário e ela for votada só em 2016 então em 2016 está inteiro prejudicado então fica mais essa sexta de problemas outra coisa São Paulo estipulou via revogação de um decreto a incidência de ICMS sobre softwares baixados via download reprisando que já era feito no Mato Grosso então se um contribuinte paulista vai para a posse de caudas e baixa um aplicativo pelo seu iPhone em posse de caudas quem é que é o titular desse ICMS ou o contribuinte mineiro que baixa um aplicativo do Google que está em São Paulo de quem é o ICMS por conta de ser consumidor final então nós temos aí vários problemas não só esses colocados mas uma gama de problemas em relação a semana 87 que foi colocada aí a toque de caixa por conta de repartição de receita mas isso gera vários problemas jurídicos que até então ninguém pensou fica mais essas questões para você se você pensar a respeito quando o pessoal for perguntar nós não conversamos nós não conversamos a respeito e desculpe fazer o papel de divulgado do diabo exatamente bom eu fiz aqui o Argo seria o apresentador desse tema de hoje e ele não pôde por questões lá internas da fazenda então me dispus a fazer a substituição dele e eu montei aqui um roteiro por isso não tem slide para ser apresentado o tema é nota fiscal desculpem crédito indevido ou crédito glosável em razão da aquisição de mercadorias de fornecedor tido como inidôneo aonde se contextualiza essa discussão sabemos nós aliás já disse aqui na parte da manhã que o ICMS o IPI tem como regra de não coletividade o chamado crédito de tributo ou chamado popularmente como imposto contra imposto o imposto da operação anterior destacado em nota fiscal aquele valor será tomado como crédito para abatimento do imposto da operação posterior o imposto posterior é aquele imposto destacado em nota fiscal de venda eu faço o encontro de contas e pago a diferença não é isso? os limites constitucionais do IPI do ICMS para a aprovação de crédito é a saída isenta ou não tributada salvo disposição legal estadual ou federal permitindo a manutenção de crédito nas situações de saída com inscrição se resulta importante